Eu estava falando com vocês aqui, algo que aconteceu comigo ontem, que eu fiquei muito triste com o que a Uber fez. Vou contar. A Uber, ela chegou, ontem eu fui ligar o aplicativo e estava lá escrito assim, menos 16,50 reais. 16,50 reais. Eu falei, eu tenho uma semana e meia que eu não rodo. Como é que está esse negativo aí? Aí eu fui e entrei em contato com a Uber e mandei uma mensagem para ela perguntando. Quero saber o que está acontecendo. Aí ela chega para mim e fala, não, é porque a Uber está atualizando os aplicativos e com isso não está conseguindo contabilizar todas as corridas feitas nos cartões. Eu achei meio estranho isso, mas eu não concordei. Eu falei, olha só, isso está errado. Há uma semana e meia atrás e agora vocês mandam isso para mim? Não, está errado. Porque eu sei que tem alguns passageiros que estão se aproveitando de algumas situações, contando umas lorotas, umas mentiras e falando para a Uber, mandando para a Uber. E a Uber devolve o dinheiro para eles e desconta nossos. Você acha justo isso? Aí eu fui e mandei a mensagem de novo. Desculpa aí, cara, do barulho. Está fazendo obra aqui. Aí tem uns contratempos de umas furadeiras, de uns martelos. Mas aí vamos lá. Aí o que acontece? Ela lá vai e responde. Não, é porque... Primeiro começou mentindo. Depois ela foi entrando na parte correta. Aí ela foi e falou. Não, é porque um passageiro entrou em contato com a gente falando que não ficou de acordo com a rota utilizada. Eu falei, é estranho. O passageiro chega e pede. Você pode ir ali e pegar o meu amigo? Aí eu vou lá e pego o amigo dele. E o outro amigo vai e fala. Ah, você pode pegar o outro amigo lá? Aí a gente faz esse percurso. E depois eles querem reclamar que a gente fez o percurso errado? Como é que pode um negócio desse? A maioria das vezes eu peço para eles alterarem o destino. Alguns de madrugada. Cara, passageiros de madrugada é outra coisa. Deve ser uns diazinhos que eu trabalhei durante o dia. Aí vem com essas lorotas, essas espertezas. Brasileiro, né? Gosta de ser esperto. Acha que é esperto e quer ganhar em cima da gente que está ralando pra caramba durante o dia, correndo risco de assalto, de roubo, de tudo quanto é jeito, de acidente, cansado. Aí os passageiros vêm e fazem isso com a gente. Aí eu fui e falei. Não, está errado. Está errado. Aí eu comentei e falei sobre isso. Eu falei assim, ah, é justo eu pegar o seu dinheiro, do seu salário e comprar comida para os meus filhos? É justo isso? Não, né? Então também não é justo eu tirar do meu dinheiro para pagar a passagem para os outros. porque se não fossem agentes motoristas, vocês não teriam ganhos. E vocês ainda têm ganhos acima do que a gente tem. Agora vocês querem ser gentis com quem não merecem, que não são todos, mas com o meu dinheiro. Não porque é R$16,00, não é isso. É pouquinho. Aí eu falei, você sabe quantas corridas eu tenho que fazer para fazer R$16,00? Pô, às vezes são 3, 4 corridas para fazer R$16,00. Então não é justo eu tirar do que é meu para dar para os outros. Até mesmo porque o cara usufruiu da corrida, pagou e depois quer andar de graça e eu tenho que pagar por eles? Não concordo com isso. Não acho certo. Por isso que muitos motoristas estão saindo da Uber. E eu falei isso para eles. Eu sou um YouTube, eu tenho um canal no YouTube, eu vou começar a incentivar o pessoal. Aí eles foram e me responderam devolvendo, deixando a minha conta zeradinha por causa da minha reclamação e a minha indignação com o que eles estão fazendo comigo e com você, motorista. Então, se acontecer isso, não deixa barato não. Então, vai lá, entra em contatos, conversa direitinho, comenta, explica a situação e fala o que está acontecendo. E vou ficar com esse vídeo por aqui. Quero agradecer ao canal Uber RJ News, do nossos amigos Ronaldo Cunha e o PH. Quero agradecer a vocês aí pelo vídeo que fizeram, agradecer a vocês aí as palavras e tamo junto. Vamos aí com o telefone. Pera aí. Então, galera, se inscrevam no meu canal, comentem, compartilhem, deixem aquele like. Ajudem os camaradas aí também, compartilhando e curtindo o vídeo deles. Valeu? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Vou correr para atender o telefone, né? Antes que desliga. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Beijos. Beijos. Beijos.